E aí, seus clubistas! Tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, doce em Clube de UFC, galera! Então, rapaziada, hoje vamos ver quem são os 11 jogadores mais valiosos do Brasileirão 2019. Vai ser uma seleção do goleiro até o atacante. Mas e aí, irmão? Será que tem algum jogador do seu time nesses 11? Então já vai deixando o seu like aí embaixo, mano, porque é muito importante pra você me motivar a trazer mais vídeos assim aqui no canal. E também pra eu saber que vocês gostam de vídeos de promessas. Então já deixa o like aí embaixo, pode deixar mesmo, mano. Mas antes de começar o vídeo, se você quer comprar a camisa do seu time do coração, passe no Instagram da Fute Outlet, mano. Passa lá, porque a loja é minha e já chegou com os melhores preços do mercado. E o melhor, né, mano, é que o produto chega e você tenha confiança, porque a loja é minha, cara. Já falei, então passa lá e compra, mano. E pra começar o nosso time dos jogadores jovens mais valiosos, temos no gol Jean. Ele que trocou o Bahia pelo São Paulo com a expectativa de ganhar mais exposição no cenário e possivelmente ser vendido pra Europa. Mas essa temporada, ele acabou perdendo a vaga de titular pro Volpi. Mesmo assim, Jean ainda segue bem valorizado. O valor dele de mercado atual é de 6 milhões de reais. Jean ainda é jovem, tem 23 anos. E todos nós sabemos que ele é um cara de qualidade, só que tá oscilando um pouco. E pra nossa lateral direita, temos Marcinho do Botafogo. Pra surpresa de alguns, ele é o lateral direito jovem mais valioso do Braza. Marcinho tá avaliado em 11 milhões de reais. Podendo subir esse valor de acordo com as atuações. Apesar de às vezes ser muito criticado, eu vejo o Marcinho como um jogador ainda promissor. Só falta aperfeiçoar alguns fundamentos. E marcar melhor. Marcinho tem apenas 23 anos e ainda pode evoluir. E os zagueiros jovens mais valiosos do Brasileirão 2019 são do Corinthians. Léo Santos e o uruguaio Bruno Mendes. Léo Santos tem apenas 20 anos e já está avaliado em 26 milhões de reais. Esse ano, ele teve uma passagem relâmpago pelo Fluminense. Aonde jogou mal alguns jogos e teve uma lesão bem grave. Ele então decidiu voltar ao Corinthians. Já o Bruno Mendes tem apenas 19 anos e está avaliado na casa dos 9 milhões de reais. Esse é um zagueiro muito promissor que eu queria ver jogando mais vezes. E o lateral esquerdo jovem mais valioso do Braza é Jorge do Santos. Ele tá com 23 anos e já teve até uma passagem pela Europa. Aonde não foi muito bem pelo Mônaco. Jorge então retornou ao futebol brasileiro esse ano. E está tendo boas atuações. O valor dele de mercado gira em torno de 11 milhões de reais. Eu sempre achei ele um bom lateral desde a época que ele subiu pro profissional no Flamengo. Jorge sempre teve um cruzamento diferenciado, família. Agora chegamos no meio de campo. E o volante jovem mais valioso do futebol brasileiro é Andrei do Vasco. Ele tem 21 anos e vale 22 milhões de reais. Andrei é um volante que eu gosto bastante do estilo de jogo. Muito por conta da lucidez dele pra sair jogando. Sempre muito calmo. Com passe pra frente e não pro lado. Só falta a ele um pouco mais de intensidade pra ganhar mais destaque no cenário nacional. E o próximo volante meia mais valioso é Gerson. Que recentemente foi comprado pelo Flamengo. Ele tem apenas 23 anos e já vale 57 milhões de reais. Gerson saiu muito jovem do Fluminense pra jogar na Roma. Depois teve uma passagem pela Fiorentina e hoje tá no Flamengo. Ele é um jogador versátil que pode jogar de segundo volante até meia de criação. Se bem que no Flamengo ele tá jogando mais aberto pela direita. E agora o nosso meia de criação jovem mais valioso é Jean Pierre do Grêmio. Ele tá com valor de mercado avaliado em 26 milhões de reais. Com apenas 21 anos, Jean é um meia de criação que pode jogar também como segundo volante. Por conta da sua qualidade na saída de bola e pela visão de jogo. Além disso, o menino tem outras qualidades. Por exemplo, a batida na bola, cobranças de falta e etc. Jean Pierre é um moleque que tem muito futuro. Pode anotar. Agora sim chegamos na parte mais interessante do time. O ataque. Onde os caras tem um valor de mercado maior. E certamente, como o ponto esquerda mais valioso do Braza. Temos Everton Cebolinha. O grande destaque da Copa América tem apenas 23 anos. E tá avaliado em 20 milhões de euros. Cerca de 88 milhões de reais. Mesmo assim, eu já vi o Grêmio recusando propostas acima de 200 milhões de reais. E tá certo, mano. Porque o cara joga muito. É um jogador que faz algo diferente dos demais. E não pode sair por merreca. Tá certíssimo, Grêmio. E pra nossa outra ponta, temos Pedrinho do Corinthians. Jogador que fez um grande torneio de Toulon. E acabou valorizando bastante. Pedrinho tem 21 anos. E tá avaliado em 66 milhões de reais. Apesar de ser muito criticado por marcar poucos gols. Pedrinho tá mostrando bastante evolução essa temporada. E por isso, tá despertando o interesse de diversos clubes europeus. E por fim, um dos destaques do Brasileirão 2019. João Pedro do Fluminense. Ele tem apenas 17 anos. E já está avaliado em 88 milhões de reais. Por mais que tenha sido vendido por apenas 2 milhões de euros. João Pedro se destacou pela grande quantidade de gols marcados em um curto espaço de tempo. Além dos gols, ele mostrou bastante qualidade fora da área. Na hora de dar assistências, fazer o pivô e também segurar a bola pro time respirar. João Pedro é um centroavante completo. Então rapaziada, se vocês curtiram esse time daí. Dos jogadores jovens mais valiosos. Não esquece de deixar o seu like. E de comentar se algum desses jogadores joga pelo seu time. Me siga no Instagram. Se inscreva no canal. Ative o sininho e deixa o like. Por hoje é isso. Grande abraço ao Francesco. É nóis. Fui.